Seja muito bem-vindo, meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond, e depois de uma era estamos de volta com os Devlogs, hoje estreando na passarela A Cabana de Gelo. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra continuar acompanhando essa saga. É isso mesmo, tem quase um ano que eu não lanço um Devlog falando do desenvolvimento dos meus jogos. Inclusive esse é um jogo que eu queria ter feito logo na sequência, depois de ter terminado o Mutuka vs Cthulhu, mas a vida aconteceu e ele e esse projeto foi ficando pra frente, pra frente, pra frente. Se você tem acompanhado o canal, você já ouviu falar desse projeto, A Cabana de Gelo, lá no vídeo que eu fiz sobre dicas de como começar um jogo, e lá eu falo que o meu planejamento era que eu ia terminar ele em 4 meses. Bom, o que eu posso dizer é que desde que eu lancei aquele vídeo, a semana que eu tô gravando esse Devlog foi a primeira que eu voltei a trabalhar no jogo. Mas enfim, o mais importante é que nós estamos de volta, e se tudo der certo, agora esse projeto vai pra frente. Eu tô bem empolgado com ele. Uma coisa que eu fiz durante esse tempo foi pensar um pouco sobre a história, e eu tô bem animado pra poder avançar com ele. Por enquanto eu tô chamando esse projeto de A Cabana de Gelo, simplesmente porque o jogo se passa em uma cabana e em uma montanha nevada. Eu planejo mudar o nome mais pra frente, mas por enquanto vai assim mesmo, eu preciso de um nome pra poder criar as pastas, os arquivos, e pra poder dar nome pro Devlog vai ficar esse aqui mesmo. Bom, mas o que é esse projeto? A Cabana de Gelo é pra poder ser um jogo de terror, um jogo de horror. Sabe aqueles jogos de 15, 20 minutos, em que tem uma história fechadinha, num ambiente pequeno, fechado. Então, um personagem em primeira pessoa, ele encaixa bem, porque dá um tom mais pessoal, o jogador se sente um pouco mais próximo dos eventos. Enfim, é pra ser uma experiência um pouco mais pessoal, um pouco mais contida. E eu quero, durante o desenvolvimento desse jogo, gerar uma série de ferramentas que me possibilite no futuro, por exemplo, fazer um projeto de horror maior, usando ferramentas que foram construídas aqui. Então eu tô tomando cuidado pra cada blueprint, cada código que eu vou escrever, preparar ele de uma forma que eu possa reutilizar ele com facilidade no futuro. E já que o projeto vai considerar um personagem em terceira pessoa, nada melhor do que começar com o projeto base terceira pessoa da Unreal. Você vai ver que a gente tá na Unreal 4, mesmo tendo a Unreal 5 lançado há pouco tempo. Eu planejo, sim, fazer a transição e lançar ele na Unreal 5, porque eu acho que a Unreal 5 tá com muitas propriedades que podem deixar o jogo mais bonito, mais interessante pro jogador. Mas eu comecei ele na Unreal 4 lá no ano passado, porque tinha uma série de assets da Unreal 4 que eu queria usar. E, por enquanto, é aqui que eu tô desenvolvendo. Já tem algumas coisas implementadas. Se eu der o play aqui, você vai ver que aparece um monte de coisa ali na esquerda, e aparece essa fitinha vermelha aqui. Bom, isso é porque eu tô construindo o jogo baseado no Ray Tracing. O Ray Tracing aqui é representado justamente por essas linhas vermelhas. Ele tá fazendo vários Ray Tracings a cada momento. E o que ele faz é escanear uma linha entre o centro da câmera e alguns metros pra frente, pra poder verificar se não tem nenhum objeto e tudo mais. Eu quero que todas as interações passem por isso. Então, se a gente chegar perto do cubo, por exemplo, você pode perceber que aparece um quadradinho. Isso é porque ele tá percebendo que o cubo tá ali. E essa é a base da parada. Agora você vai ver um problema. Veja que a mira do personagem terceira pessoa, ela tá um pouquinho pra baixo do ponto onde ele tá lendo o cubo. E cara, isso me deu um pouco de dor de cabeça, mas eu acabei descobrindo pelos fóruns por aí, que essa mira do projeto base terceira pessoa, ela não tá no centro da câmera. Que era onde eu sei que ela tivesse a princípio. Só pra poder mostrar o problema que isso gera, é o seguinte. Esse aqui são objetos, esses dois cubos verdes são objetos que eu já construí pro jogo. E quando eu colocar o mouse em cima, é pra poder aparecer um texto fazendo uma descriçãozinha dele ali. Se eu aponto só a cruz, nada acontece. Porque o Ray Tracing não tá pegando. Porque o Ray Tracing tá bem no centro da câmera. Então eu tenho que pegar e pegar bem no meio. Isso pode gerar uma certa confusão. Então pra poder corrigir isso, o que eu fiz foi criar uma nova interface do usuário. Que aliás, é de onde vem o texto. O texto sobre os objetos fica escondido embaixo da tela. E ele sobe e desce quando algum objeto é reconhecido. E aí eu coloquei simplesmente um quadradinho pra poder marcar o ponto certo. Se a gente der o play, você vai ver que o quadradinho, ele sim bate exatamente com o ponto onde tá sendo lida a interação. E depois eu vou apagar essa cruz aí, como obviamente também vou apagar essa arma aí, né? Então uma coisa legal que você já viu aqui funcionando, inclusive, o texto sobre o objeto, ele não aparece instantaneamente na hora que eu boto o mouse em cima. Ele tem um pequeno delay. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é que quando o jogador estiver explorando o cenário, ele não simplesmente passe o mouse sobre as coisas rapidamente e tenha dicas do que explorar. A ideia é que o jogador veja um objeto e pense, bom, esse objeto parece interessante e coerente que eu explore ele pelo que a história, pelo que a narrativa tá pedindo. E aí sim, ele vai parar e vai olhar com um pouco mais de calma pro objeto. E aí vai se manifestar a possibilidade de interagir com o objeto. Uma das mecânicas que eu quero implementar aqui, ela depende muito da possibilidade de você conseguir carregar objetos por aí. Então, essa foi outra coisa que eu já implementei. Se eu estiver mirando em um objeto que tenha física ativada, eu posso apertar um botão e eu passo a carregar o objeto. Eu fico carregando ele por aí. E na hora que eu quiser soltar ele, eu aperto outro botão e ele solta o objeto. Por enquanto, esse negócio tá meio liberal. Você pode ver, por exemplo, aquelas caixas lá no fundo. Eu tô bem longe, mas elas têm física ativada nelas. Se eu apertar o botão daqui, ela puxa a caixa de lá. Não importa o que você pode ver que ela explodiu as outras caixas no processo. Outra coisa que eu falo lá naquele meu vídeo sobre como começar um jogo, uma das dicas é justamente você usar assets prontos pra você não ter que construir tudo do zero. E se você olhar aqui na minha coleção de assets na library, na minha Epic Store, você vai ver que eu tenho uma quantidade bem razoável de pacotes de assets acumulados. Isso é porque a Asset Store libera muitas coisas gratuitas aí. Tanto que todo mês eu faço um vídeo falando dos novos assets que estão disponibilizados gratuitamente. Então, com o passar dos meses, eu fui acumulando uma grande quantidade de coisa. E tem um asset específico, um pacote específico, que coube como uma luva pra mim. Se eu pesquisar aqui por Cabin, vocês vão ver que eu tenho um pacote chamado Log Cabin, que por uma coincidência do destino, é perfeito pro que eu quero fazer. Então, o que eu fiz foi adicionar ela no meu projeto. Dare Play, aqui está. Essa cabana me poupou muito tempo de modelagem e tudo mais. Eu consigo, inclusive, entrar nela. Ela tá vazia agora, mas eu vou mobiliar ela com os assets que vêm nela mesmo e com outros assets que vêm em outros pacotes que eu tenha ali. A minha ideia é usar o mínimo possível de assets feitos à mão pra poder conseguir poupar tempo e me dedicar mais na parte da programação, já que um dos objetivos é justamente gerar blueprints e programas que possam ser reutilizados com facilidade em outros projetos. Uma coisa bem interessante de se usar quando você tem um projeto que depende de muita informação repetida, por exemplo, um RPG. O RPG vai ter 200 espadas, sei lá. Todas elas têm as mesmas propriedades básicas. Todas elas vão ter um nome, um valor de bônus pra ataque, de bônus pra defesa, de resistência, de preço e tudo mais. O que mudam são os valores de cada uma dessas coisas. E aí é interessante trabalhar com planilhas, com data assets que permite a gente fazer um bom controle disso e alterar esses valores rapidamente. Então você pode ver, se eu der o play aqui, esse asset aqui, ele vem com informações sobre uma mesa. Esse outro asset aqui, ele vem com informações sobre uma cadeira. E pra poder fazer a alteração dessa informação, tudo que eu preciso fazer é clicar nele, vir na aba Details, vir aqui em Object, Role Reference e mudar qual que é a linha da tabela que eu quero que seja usado pra poder identificar ele. Então, esse daqui tá com a linha número 2, esse aqui tá com a linha número 1 e é por isso que eles têm informações diferentes. E aqui você pode ver a tabela que eu usei pra poder criar esses dois assets. Então você consegue criar quantos objetos você quiser e transferir eles pra lá. Agora, na semana passada, eu descobri um programa super interessante que eu quero mostrar pra vocês agora que é o Articy Draft Tree. É um programa que ele é grátis pra você criar projetos até um determinado tamanho. Então se você tem um projeto mais contido, como é o meu caso, você pode usar ele de graça pra poder fazer. E, na bem da verdade, se você tá fazendo um projeto grande e que tem um mínimo de orçamento disponível, ele não é muito caro pra poder ser usado, não. E o que ele faz? Vou abrir aqui o projeto que eu criei pra mim. E, basicamente, eu posso criar objetos aqui, direto aqui. Em vez de usar uma planilha, eu posso criar os meus objetos aqui, que é uma interface mais bonitinha. E depois ele cuida de exportar esses valores lá pra Unreal, em vez de eu importar a tabela do Excel. Ele, obviamente, não faz só isso. Ele tem outras coisas interessantes, inclusive um sistema de criação de diálogos com múltiplas opções e tudo mais. E é muito interessante, tão interessante que ele foi usado pra poder criar o disco Elysium, que é um baita RPG que tem diálogos ultra complexos. Então, isso mostra um pouco do poder desse software, de como ele consegue gerenciar projetos grandiosos aí. Eu acho que é uma oportunidade interessante de aprender esse workflow num projeto fechado, num projeto menor, como o que eu tô fazendo agora. Porque, definitivamente, parece ser um software que vale a pena ter incorporado aí pra vida de criador de jogos independentes. O único detalhe dele é que o projeto na Unreal precisa ter sido criado pra trabalhar com C++. Então, digamos que eu estivesse criando um projeto novo aqui. Vou vir em Games, Next. Vou escolher um qualquer aí. E aí, você tem uma das opções aqui, se você quer que o seu projeto seja baseado em Blueprints ou em C++. Normalmente, não faz muita diferença você criar em um ou em outro, porque nos dois você pode criar tanto Blueprint quanto C++. Mas tem alguns arquivos que são gerados quando você cria um projeto de C++ que o Articy precisa pra poder fazer a importação. Esse aqui é o importador dele, ele tem um plugin e você pode fazer a importação usando ele. Mas ele precisa que aqueles arquivos do C++ estejam disponíveis. No site deles, eles dizem como você poderia fazer tendo um projeto de Blueprint pra poder criar esses arquivos. Eu tentei seguir os passos e, na verdade, não funcionou. Então, o que eu acabei fazendo foi criar um projeto em C++ em branco, do zero. E aí, eu peguei tudo que eu tinha no projeto em Blueprints e migrei eles aqui pra esse novo projeto. Como o meu jogo tava muito no início, eu não tive problema nenhum. Mas é uma coisa importante de ter em consideração se você ficou interessado em usar esse Articy. Uma base colocada aqui e agora com a Unreal Engine lançada, a próxima coisa que eu quero fazer é migrar esse projeto pra Unreal 5 e trabalhar nela desde já. E pra isso, meus amigos, a gente vai ter que fazer uma coisa meio perigosa. Junto com o lançamento da Unreal 5, saiu um vídeo no YouTube da Unreal explicando como fazer a transição de projetos da Unreal 4 pra Unreal 5. Eu não vi esse vídeo e, pra ser sincero, não tô pensando em ver ele por enquanto, eu não sei que no futuro eu resolvo fazer um vídeo sobre isso e tudo mais. Como esse projeto é pequeno, eu tô confiando que eu posso fazer essa transferência direto sem ter muitos problemas. Então, é isso que eu vou fazer a seguir e é a partir daí que a gente vai começar o próximo Devlog. Eu vou mostrar pra vocês os resultados disso aí. Pra poder fazer essa transferência, eu vou vir aqui em cima, vou lançar a Unreal 5. Veja que o Cabin in the Woods, o 1, que é o C++, tá em 4.26 ainda. Aqui dentro da interface, eu vou selecionar o projeto, Cabin in the Woods 1, tá aqui, e eu vou clicar em Open, eu vou abrir ele direto dentro da Unreal 5. Como o pessoal da Epic Games tem mais juízo do que eu, eles me dão aqui um aviso, ó, pra você não ter problema nenhum com essa transferência, porque você, ao invés de abrir o negócio, não abre como uma cópia. Ele cria uma cópia desse projeto com a versão da Unreal 5. Eu vou adotar esse procedimento, porque parece uma boa ideia. E no próximo vídeo, a gente vê se tudo funcionou direitinho. Eita nóis. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais.